Dizem que eles voem, suculentas Vamos aqui, vamos aqui Vocês são muito agitadores Gilson Coens, bem vindo Ok, obrigado pelo convite Obrigado Zabra, obrigado aí Família em casa, fiquem atentos Vamos falar de duas coisas aqui Todas as dicas do mundo são minhas Gato tá doido O filho sempre volta a casa O filho sempre volta a casa Sim senhora, por ter razão Alguns futbolistas não conseguem Não acontece no top do ponto Lançarem o sucesso Gilson, a coisa pra você Olha, é... A emoção, a emoção do sucesso Tem muita gente, depois de lançar Depois de lançar uma música, relaxa Olha, depois de lançar uma música, relaxa E... O que que faz? Quando Tem muita gente que o sucesso Quando vem pra ele, não o encontra Preparado Preparado, tem que ter uma equipe Uma equipe que trata Do assunto Que trata do artista Quando o artista vem com sucesso É... É...